Soneto Verão de Vivaldi Sobre uma estação dura de um sol escaldante, o homem descansa. Descanso o rebanho e queima o pinheiro. Ouvimos a voz do cuco, ouve-se então as canções doces da pomba. Doces aragens agitam o ar, mas os ventos ameaçadores do norte subitamente aparecem. O pastor treme temendo a violenta tempestade e o seu destino. O medo dos relâmpagos e ferozes trovões roubam o descanso aos seus membros cansados. As moscas voam zumbindo furiosamente. Infelizmente, os seus receios estavam justificados. Os trovões rugem e majestosamente cortam o milho. E estragam o grão. Oi pessoal, nós estamos mais uma vez aqui no Parque Ecológico. E hoje nós vamos trabalhar a música Verão de Vivaldi. Para isso, então, eu trouxe aqui um pano, né? Estendi um pano aqui nessa grama maravilhosa. E nós vamos ficar em silêncio e refletir e ouvir apenas a música. E depois nós vamos também trabalhar o soneto, né? Então, nós vamos ter uma conversa sobre o soneto, falando também as características do verão e mostrando até mesmo aqui na natureza que nós estamos, esses reflexos do verão que diz no soneto. Então, por exemplo, o céu tem nuvens, né? O verão é quente e o céu tem bastante nuvens, nuvens que se tornam em tempestades. E também, para complementar essa atividade, eu também vou deixar para vocês aí um episódio do desenho Aide, um episódio do desenho da Aide, que mostra um dia, não sei se vocês conhecem esse desenho, mas é um desenho muito bonito que mostra a vida de uma garotinha nos Alpes, né? Nas montanhas. E ela, um amiguinho dela, ele é um pastor de cabra e eles vão vivenciar exatamente o que diz no soneto de Vivaldi. Porque no soneto, como vocês viram aí, fala de um pastor que está com seu rebanho, está descansando e, de repente, surge uma tempestade e ele está temendo a tempestade e ele tem que se levantar, né? Ele tem que sair do seu descanso para proteger o seu rebanho. E esse desenho retrata exatamente o que diz ali no soneto O Verão de Vivaldi. Então, eu também vou deixar aí na descrição. Eu também coloquei para o Caleb ouvir uma orquestra que também reflete bastante, sabe? Essa questão do soneto com a música. Vou deixar aí no link para vocês. E nós vamos fazer essa atividade aqui agora com o Caleb. Eu só estou dando a ideia para vocês, eu não vou conseguir filmar o nosso momento aqui, mas só dando essa ideia, essa dica para vocês. Então, procurem aí um lugar gostoso, embaixo de uma árvore. Deixa eu mostrar para vocês o lugar que nós estamos aqui, que é maravilhoso. Olha que delícia essas árvores. São três árvores bem frondosas. E aí, eu estendi esse lençol ali, né? Esse pano ali no chão. E agora nós vamos ouvir a música silenciosamente. E depois a gente conversa sobre o soneto e a música, fazendo essa conexão, tá? Então, é isso, pessoal. Dá tchau, pessoal. Dá tchau, Emily. Olha lá, tudo que o outro faz. Não, Caleb, para que fazer isso? Dá tchau. Dá tchau. Emily, dá tchau. Então, eles já exploraram o ambiente e já sujaram todas as mãos, os pés, na grama ali. Mas tá bom, é isso que é o importante de estar ao ar livre, né? As crianças poderem explorar o ambiente. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês também façam aí, né? Saiam para um lugar gostoso, assim, ao ar livre. E ouça a música, né? Uma música clássica com seus filhos. E depois comente, converse sobre o soneto com eles, tá bom? Então, é isso. Tchau. Até o próximo vídeo. Mãe, mãe. Mãe, mãe, mãe.